Pessoal, tudo bem? Vocês viram hoje o stories que eu publiquei daquele artigo que o doutor Luciano Pazin, veterinário, publicou falando sobre os malefícios dos animais ficarem próximos a pontos que tem muita carga de eletricidade, muitos aparelhos eletromagnéticos. Leiam esse trabalho, gente, muito bacana. Ele teve clientes que tinham excesso de coceira, alergia, atópica, que às vezes a gente não consegue resolver nos animais com nenhum tratamento por excesso de aparelho eletromagnético próximo dos animais. Muito interessante esse comentário dele, né? E daí ele coloca artigos também falando sobre isso, né? Que os nossos animais, eles também têm a saúde prejudicada quando ficam próximos de celular, de computador, de televisão, tá? Então fica a dica aí pra gente evitar que os animais durmam, né? E fiquem muito tempo próximo desses aparelhos, tá? Que às vezes isso pode estar prejudicando a saúde dos nossos animais e a gente nem faz ideia, né? Que seja isso. Em humanos já se tem muito relato, né? Às vezes as pessoas que têm muita insônia, problemas graves de saúde por conta de... não conseguem dormir, né? Por conta de dormirem com o celular do lado da cabeça, com televisão no quarto, né? Isso tudo prejudica muito a saúde. Isso já é comprovado cientificamente. Então, pros animais, funciona da mesma maneira, né? Os animais ainda mais que eram mais próximos da natureza ainda que nós. E aí a gente coloca eles dentro de casa e próxima televisão, celular, né? Então isso prejudica muito a saúde deles. Então lá nos stories eu coloquei bastante coisa falando, né? Sobre os organites também, que é uma forma da gente estar amenizando um pouquinho, né? Os efeitos colaterais desse excesso de descarga elétrica nos animais. Então às vezes animal de apartamento, que não tem como, né? A gente tirar esses aparelhos de casa, você pode adquirir um organite pra colocar na casa, tá? Então nós citamos lá os Instagram certinhos do pessoal que trabalha com isso pra vocês lerem, estudarem, tá? E o centro científico, gente, é uma ciência, tá? Tem comprovação médica, tem estudos, muitos estudos científicos falando da ação, do efeito, como funciona. Então qualquer dúvida, vocês podem estar procurando essas empresas, né? Estudos que é bem fácil de encontrar na internet sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá.